Música Deixa muito alta essa câmera Pode soltar? Música Hoje a tropa tá pesada Pensei em inovação Com amor nos joelhos Não descendo até o som E a grande amizade A gente não está cansada Pode sugerir o que faz Perfume e lixo rastro E eles também é mais Que dedica a tecida Do que ela é capaz A senha de mãe Se a gente começa a parar Música 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 Uma luna, uma luna moça Uma luna, uma luna , uma luna E essa festa é a festa Deja na moça Deja na moça Deja na moça Deja na moça Hoje a prova tá pesada e sem inovação Com a mão, um joelho, tão recendo Até o chão, minha bebe é um dia avançada Noite de amor faz O perfume vem churrastro e ele já vem me atrás Quem derrida, te cita, o que ela é pra faz Que eu achei o rimou de sante Que é só pra morar Ah, 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 ah Que é só pra morar Ah, ah ah, ah, ah Lá meu amado Que é só pra morar Ah, 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 ah Que é só pra morar Que é, que é, que é, que é, que é, que é, que é um chá-pun-chá Bele! Vamos lá. Vamos lá.